Muito boa noite meus amigos, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate, convidados especialíssimos hoje, conosco o ex-atacante do Corinthians, da Ponte Preta, da Ponte Preta, da Ponte Preta, três vezes, maravilha, Finásia, uma alegria recebê-lo aqui, conosco também o presidente do Santos, José Carlos Pérez e Rogério Barolo, que vem, eu não sei porquê, o São Paulo começa a melhorar, o Barolo aparece e tal, mas é ótimo, Chico Lang com a gente, o nosso Miller também, o Marcelo Baségio também, lá em Itaquera, Alexandre Silvestre, vai lá que nós vamos imediatamente, boa noite Alexandre Silvestre. Fala Flávio, fala Mesa Redonda, aquele abraço acabou agora pouquinho aqui na Arena Corinthians, no Taj Marral da Zona Leste, Corinthians Internacional, um confronto direto de dois times que brigam por vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América, os dois ficaram num 0x0, que teve um primeiro tempo bem ruinzinho, viu Flávio Prado, com o Internacional procurando um pouco mais o gol, mas também podemos dizer que o Inter no primeiro tempo foi o menos pior dos dois times na segunda etapa, os dois técnicos mudaram um pouco a maneira de jogar, os times foram mais ousados no primeiro momento internacional, depois o Corinthians partiu para cima, tanto que terminou o jogo em cima do Inter, mas a partida ficou mesmo no 0x0, o Paulo Guerreiro voltou da seleção peruana, entrou apenas no segundo tempo, o Corinthians também teve algumas mudanças importantes na segunda etapa, com as entradas do Clayson, do Wagner Love, mas a distância, apesar do resultado não ter sido muito bom para os dois, a distância, tanto do Inter quanto do Corinthians, para o quarto colocado, que é o Grêmio, caiu em um ponto, então o Corinthians está a seis pontos nesse momento do G4, que pode virar G5 se o Flamengo for campeão da Libertadores da América. Daqui a pouquinho eu volto, assim que a produção do Mesa Redonda me der o sinal verde, Flávio, com algumas entrevistas que já rolaram na Zona Missa, porque a rapaziada acaba de deixar a Arena Corinthians, temos aqui o Cássio falando, temos também o técnico Coelho, enfim, e uma mini exclusiva com o Paolo Guerreiro, acaba de ser informado aqui, então já vamos de imediato às entrevistas do lado corintiano, após esse empate 0x0 em Itaquera, para quase 30 mil torcedores presentes, pelo menos é o que me falaram aqui, me buzinaram, estou repassando, então se tiver o vestiário pode soltar aí, e depois tem o Guerreiro falando quase numa exclusiva comigo a respeito desse relacionamento dele com a torcida corintiana. Esses dois últimos jogos eu falo que nós ganhamos um ponto fora de casa, e contra uma grande equipe do Inter nós ganhamos mais um ponto, porque realmente foi muito difícil o jogo, foi muito difícil pensar ali, reverter a situação, fazer com que o segundo tempo seja melhor para nós. É, o campeonato é muito difícil. O Inter é uma grande equipe, é um clássico, nós não estamos aqui falando de qualquer equipe, né, então a gente conseguiu fazer um segundo tempo maravilhoso, espero que continue assim, a gente espera jogar sempre para frente, não tenho dúvida disso, mas nós vamos encostando, deixar encostar, nós vamos indo, nós vamos indo, e se Deus quiser a gente vai chegar no Libertadores. Cara, estamos jogando dentro de casa, né, eu acho que o importante para a gente era os três pontos, vamos ser bem realistas, o Inter é uma grande equipe, mas o Corinthians dentro de casa tem que ser Corinthians, eu acho que era importante os três pontos. Lógico que nessas circunstâncias de campeonato, voltando cinco, voltando seis rodadas, a gente não pode perder mais pontos em casa, mas eu acho que o Corinthians fez um jogo bem consistente, eu acho que no ponto de vista só faltou fazer o gol ali, mas é trabalhar, temos cinco partidas importantes e a gente chegou num momento que não tem mais que, acho que tanto dentro como fora de casa, tem que pensar em vitória e perder o mínimo de pontos possíveis. Naquela arredondada então, para quem chegou agora, o Grêmio perdeu em casa para o Flamengo, mistão, quase reserva, perdeu, o Grêmio que é o quarto colocado. Inter e Corinthians empataram, ou seja, a distância desses dois, Inter e Corinthians, para o Grêmio, que é o quarto, o primeiro do G4, o primeiro de baixo para cima, né? Caiu de sete para seis pontos, restam ainda mais cinco rodadas, vamos ver o que acontece na sequência. Daqui a pouquinho tem Paolo Guerreiro, exclusivo no Mesa Redonda, falando desse relacionamento dele com a torcida corintiana. Mais uma vez o Guerreiro foi muito vaiado aqui, ele que fez o gol, talvez um dos gols mais importantes da história do Timão, junto com o do Basílio, né? E do Sheik, também na Libertadores, quer dizer, Campeonato Paulista de 77, Libertadores 2012, Mundial de 2012. Mas o Guerreiro não se dá bem com a torcida corintiana desde que ele deixou o Corinthians. A torcida não vai muito com a fuça dele, enfim, ele conversou comigo a esse respeito. E já já a Vampeta, que está descendo da cabine da rádio, estará por aqui para tabelar comigo nesse Mesa Redonda. Boa noite, Chico Lang, feliz com o Corinthians? Olha, eu gostei do Corinthians que nem o Coelho falou, concordo com ele, fez uma boa análise ali. Valeu pelo segundo tempo, a partir dos 10 minutos do segundo tempo. Aí o Corinthians foi o Corinthians do Coelho, não foi o Corinthians do Carilho, né? Porque o primeiro tempo foi o Corinthians do Carilho. Jogou atrás, na defesa, só se preocupando em marcar. E o Internacional foi para cima. Agora, no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Coelho quase que fez um gol. Aliás, um gol que o meu querido Finazzi não perderia nem a pau, o Bozzelli perdeu, que eu vou te contar uma coisa, viu? Mas, enfim, e deu fraquinho, né? O goleiro conseguiu tocar na bola. Um pouquinho mais forte, estava conversando com o Finazzi, o gol saía. Da pouca gente vê aí. Vamos voltar, então, para a Arena de Itaquera. Alexandre Silvestre, você falou de uma matéria com o Guerreiro. e tal. Conta para a gente. Flávio, eu estou atrás do Vampeta, antes do Guerreiro. O Vampeta deu um perdido em nós, cara. Ele não está na cabine, na cabine da Jovem Pan. Eu acho que ele está perdido. O operador da Pan está empacotando aqui, já dedou o Mineirinho, ó. Eu acho que ele está perdido, ele não sabe achar. Cadê o Vampeta? Está perdido. Ô, Vampeta, aqui não é o Flamengo não, Vampeta. Aqui não é o Flamengo não, meu irmão. Cuidado, fio. Estamos à procura de Vampeta. Enquanto isso, vamos de Paulo Guerreiro, que na saída aqui do estádio, hoje na Zona Mista, vai ter um papo rapidamente comigo, a começar comigo, depois colou toda a renca de jornalistas. Eu já iniciei fazendo aquelas perguntas a respeito da receptividade que ele tem tido da torcida corintiana aqui na arena. Claro que esse ódio da torcida do Corinthians em relação ao Guerreiro, porque ele foi embora, porque ele teria mentido, porque ele trocou o Corinthians pelo Flamengo lá atrás, enfim, em tese foi mercenário. À medida em que o tempo passa, esse frisson negativo da torcida em relação ao Guerreiro diminui. Hoje tivemos menos vaias do que em outros carnavais, mas ainda assim a fiel tem bronca daquele que fez o gol do título mundial em cima do Chelsea, hein? E vamos ver o que pensa a respeito dessa polêmica o Paulo Guerreiro. Você fez um dos gols mais importantes da história do Corinthians, que foi no título mundial, e de repente toda vez que vem pra cá, a torcida pega no teu pé. Qual o sentimento, Guerreiro? Não, tranquilo, tranquilo. Ingratidão da torcida? Não, eu não posso falar que ingratidão, com certeza não. Cada um tem sua opinião e o respeito. E eu tô muito agradecido com o Corinthians, por ter me dado a oportunidade de levar aqui, com certeza, e assim, então eu não tenho uma opinião ao respeito. Mas se você pudesse falar algo pra torcida do Corinthians, como se fosse uma conversa com um amigo, o que você falaria pra esse amigo? Nada, eu respeito a opinião de cada um, eu não tenho nada a falar, e eu, como falei, eu tenho muita admiração e muito respeito ao Corinthians, que passei por aqui, e gostei muito do clube. Nada, depois eu não tenho nada pra falar nem recriminar ninguém. Bom, o Guerreiro não começou como titular, entrou no segundo tempo, porque voltou de Miami, tava a serviço da seleção do Peru, que jogou com a Colômbia, viajou toda a madrugada, chegou de manhã aqui em São Paulo na concentração, dormiu durante o dia, veio pro jogo, não fez uma grande partida, também não comprometeu negativamente, participou do segundo tempo, e nós continuamos a procura de vampeta, meu querido Flávio Prado. O que que eu faço? Eu subo, eu desço, eu fico paradinho esperando por ele, o que que você prefere? Eu acho que você deveria ficar esperando por ele, enquanto isso, se a gente já volta já já aí, eu queria saber do Miller, que jogou em várias equipes, o Finase, que jogou num monte, como é que é essa história da ingratidão ou não ingratidão? Você teve algum problema com algum ex-time quando você enfrentou, Miller? Absolutamente, eu acho que a torcida, lógico, ficou triste porque o Guerreiro saiu no momento que ele estava lá na plenitude da sua carreira, são coisas do futebol, é importante que... Parece que ele teria declarado que se ele jogasse no Brasil, seria só no Corinthians. Teve isso, não teve, Chico? Teve, teve sim. É que a briga, na verdade, foi com o presidente do Corinthians, o André Sanches. Na época, o André queria renovar o contrato dele e ele pediu bastante alto. O André explicou para ele que o salário do clube tinha um teto, ele achou que aquele teto não servia para ele. Na época, o Flamengo pagou o que ele estava querendo e aí ele foi para o Flamengo. E isso criou um mal-estar, não entre a torcida e ele, que ele vai ser lembrado como um grande herói para o resto da história aí, né, do Corinthians. Mas sim com o André, o André que fez a caveira dele, vamos dizer assim, entre aspas, né, fez a caveira dele para a torcida. Mas não tem esse negócio de ter bronca dele, não. Hoje ele entrou, ele deu uma bola com perigo, né, ele testou a bola por cima do gol. Quer dizer, ele continua o matador e que seja feliz lá no Internacional. Como é que é isso, Finados? O atleta é o trabalho dele, né? Bom, na verdade, Flávio, eu penso assim, se a torcida, mesmo que seja de um clube que você já jogou, está te xingando, é porque você está incomodando, né? E eu acho que é isso que acontece. No caso do Guerreiro, é um grande jogador. Acho que quando ele vem contra, a gente teme um pouco, né, no caso da torcida do Corinthians. Tem esse episódio aí, mas acho que é algo que com o tempo acaba passando, porque, quer ou não, ficou na história do clube. Eu acho que sim, é o gol mais importante da história do clube, né? Então, vai ser sempre lembrado por isso. E, assim, eu já passei algumas vezes por essa situação, rodei muito, né, e quando ia jogar contra, a maioria das vezes, o pessoal xingava mesmo. E eu achava bom, achava bom, defendia o clube que eu estava jogando. Só tem uma torcida que nunca me xingou sempre que eu fui contra, que foi a do Fortaleza. O Fortaleza eu joguei cinco vezes, né, cinco passagens muito boas. A gente subiu o time pela primeira vez em 2002, porque as outras vezes que o Fortaleza jogou a Série A, eram campeonatos de 80 clubes, aquelas coisas. É o único lugar. O restante, todos, o pessoal me xingava, mas depois isso passava e volta o carinho, normalmente. Eu acho que isso é normal. O presidente, o Chico citou essa situação de um desacerto com o clube, grana, o outro pagou mais, enfim. Como é que o senhor encara isso? Dá bronca do jogador ou não? Você fala do Bruno Henrique? Eu também, do Gabigol, do Gustavo Henrique. O jogador é o seguinte, ele quer ganhar, ele quer ganhar um bom salário. E, às vezes, você não consegue cobrir, né? Mesmo porque você tem um limite no clube que você pode gastar. Aí chega um outro presidente, outro clube e vem e oferece mais. Você tem duas opções. O seguro, o cara fica com raiva. E aí, no jogo, ele fica insatisfeito. O final sabe disso, como funciona o futebol. E acaba não rendendo. Então, é melhor a gente liberar. Ele vai ser feliz em outro lugar. E aí, é assim que a gente tem que encarar o futebol. Obviamente que a gente vê jogando muito. No Santos não jogou tudo isso. Pelo menos, no nosso período, ele não jogou. A gente lamenta. O futebol também é um casamento, né? Às vezes, você pode perceber. Às vezes, o jogador vem para o seu time e caixa. O jogador excepcional sai do seu time, vai para o outro e não caixa. Contexto. Mas, às vezes, você lembrou que é de algum jogador ex-jogador de São Paulo? Não, isso que eu ia falar. Eu acho que, como torcedor, falando como torcedor, eu acho que assim, funciona muito com a maneira que o jogador sai e o momento que ele sai. De repente, você pega um jogador que não deu certo no seu clube, não tanto faz se ele vai embora ou não. A gente não se importa. Mesmo que a torcida de São Paulo fale muito de alguns jogadores que saíram de São Paulo e foram campeões. E esquece dos perebas que jogaram, saíram e continuam dando vexame em outros clubes. Mas eu acho que, em alguns casos, o jogador encerra um ciclo no time. Mas, nesse caso, é o cara no auge. O Guerreiro sai no auge. Exato. Mesmo tendo feito uma história grande, o cara sai e encerrou um ciclo, a torcida percebe. O que acontece que eu sinto hoje nos torcedores é assim. A gente sente muitas faltas, os mais velhos, principalmente, do tal do amor à camisa. Do cara que jurou amor ao Corinthians, deu o título mais importante e falou. Eu só jogo no Brasil se for no Corinthians. Um tempo depois, ofereceram mais dinheiro e ele foi para o Flamengo. Eu não condeno a atitude do Guerreiro. É um profissional. É que a gente, como torcedor, não entende muito isso. Parece que o jogador de futebol do nosso clube é a propriedade nossa. Somos donos do cara e ele vai ter que fazer o que a gente quer. Como profissional, o cara foi para buscar o melhor caminho. Eu acho que o Chico falou. O Chico é um exemplo de torcedor. Que não tem mágoa do cara que foi buscar um outro caminho. E fez. E construiu uma história. E construiu uma história enorme no Corinthians. Claro. Quando o Chico vai falar do tema também. Mas, Miller, você foi um sucesso espetacular no São Paulo e no Palmeiras. Jogou no Santos um pouco também, mas o nível que você atingiu em São Paulo e Palmeiras, em duas posições diferentes, foi um negócio absurdo. Quando você jogava pelo Palmeiras contra o São Paulo, não tinha bronca? Não, absolutamente. Como eu disse, eu esquecia na prática ali do ex-clube. Estava defendendo o atual clube que eu estava vestindo a camisa. Então, acho que não tinha essa bronca assim. Não tinha vaia. Claro que se você errasse um passe, um gol, a torcida vaiava, mas... É, o que não te impediu, depois de encerrar a carreira, de assumir que é São Paulino. Sim, exatamente. Mas você vê no canal, por exemplo, o público do canal que assiste, tem o Miller como um ídolo. Ninguém cita. É mesmo. Ninguém cita, mas assim, não tem nenhuma mágoa, não tem nenhum torcedor que falhar, porque jogou em outro lugar. Eu nunca vi a torcida do Palmeiras falar mal do Miller. Porque o cara vai falar mal do Finásio na ponte e é brincadeira. É que o Miller jogou? Jogou pouco, né? É, mas às vezes fica essa coisa, né? Sim, fica esse negócio. Ô Silvestre, o que você tem a dizer a respeito do tema? Ó, por exemplo, o Miller, eu sou São Paulino declarado. O Miller jogou nos outros grandes, eu nunca fiquei magoado. O problema do Guerreiro e de outros jogadores é o cara não cumprir a palavra. O Guerreiro lá na Disney, numa Florida Cup, se eu não me engano, em 2013, do lado do Mickey, até me refrescou a memória, que o pessoal da rádio Coringão que já foi embora. O Guerreiro disse que se fosse pra jogar num outro time no Brasil, ele ia embora do Brasil. No Brasil era só o Corinthians, e aí depois ele assinou com o Flamengo, né? Então, isso aí marcou muito, a torcida não perdoa. Diferente do Miller. O Cafu, por exemplo, quando ele foi embora do São Paulo, você deve lembrar, Flávio, fizeram uma pontezinha, né? Ele foi, acho que pra Itália, se não me engano, Parma, pra depois jogar no Palmeiras. O pessoal do São Paulo ficou meio mordido com o Cafu, né? Ô Silvestre, você tá dando exemplo do Cafu, né? Você acha que hoje o Cafu é mais ídolo do Palmeiras ou do São Paulo? Difícil, hein, Flávio? Eu não fiquei tão chato. Na época, eu confesso que me deu um pouco de raiva. Depois passou, cara, porque o Cafu que ele fez pelo São Paulo foi brincadeira, né? Inclusive contra o Palmeiras em jogos decisivos, então... Mas eu não sei te responder essa pergunta, não. Agora, me responda uma outra, Flávio. Eu estou com equipamento aqui de tortura para o Vampeta, mas eu acho que o Vampeta... Isso aqui é pra apertar a ponta do nariz do Vampeta, tá? Ó, obrigado, Giovanni. Guarda direitinho. Eu acho que o Vampeta fugiu com a vaca de Itaquera, viu? Você vê que essa história da vaca, você tá aí e você vai ter... Você vai ter problema. Você criou uma vaca aí em Itaquera, você se ferra, cara. Não, aqui tem uma vaca empalhada. Aqui tem uma vaca empalhada, inclusive. Os caras acham que eu coloquei uma vaca no meu carro e trouxe aqui para o terreno. Aliás, a vaca é tão famosa que o Washington Oliveto doou uma vaca praticamente empalhada que está aqui pertinho. Eu acho que dois, três andares acima de onde eu falo agora. Não tem como mostrar a vaca, né? Conversa. Não, tá muito longe. Não dá, não dá. Infelizmente, não dá. Segura mais um pouquinho aí pra ver se o Vampeta aparece, senão você dá o noticiário final do time. Claro. Tá bom? Bom, presidente, tem muito a ver, eu acho, isso com a época que alguém falou aqui do tal amor à camisa. Eu não sei nem se era isso ou se era a falta de propósito, porque não tinha esse convênio que tem hoje. Então, a gente teve o Pelé, que a marca é Santos. O Ademir Aguiar, que a marca é Palmeiras. O Rivelino, que até saí e mandaram ele embora, era uma marca Corinthians. Depois virou marca Fluminense. E por aí vai, né? Mas os tempos hoje são outros. Hoje é uma coisa... Será que se o Pelé jogasse hoje, ele teria ficado no Santos o tempo que ficou? Difícil saber. Não, eu acho difícil. Apesar da identificação do Pelé, né? Sempre com o Santos naquele tempo. Eu digo, se for transportando pra hoje, eu acho que o Pelé faria uns dois mil gols, na minha opinião. Eu também acho. Ou mais. Eu também acho. Porque ele tinha uma velocidade... O futebol de hoje. Só que a linha do futebol ele tinha técnica, jogava muito. E não tem mais esse amor à camisa. Hoje é profissional. Hoje ele tá Santos, amanhã vai ser Palmeiras, Corinthians. Não tem mais isso. Eu acho que foi quebrado isso. Tá certo ou tá errado? Eu não vejo problema. São profissionais, né? Como o presidente falou. São profissionais. Eu acho que tem os dois lados. Porque o jogador pode ter sido ídolo também, ter feito gols importantes, dado vários títulos pro clube. Quando ele não estiver rendendo, o clube também vai dispensar. Então, eu acho que tem os dois lados. Acho que é normal do mercado. Qual é o seu time? Qual era antes de você começar? A minha família toda é tudo Corinthians. Corinthians. Todo mundo. Você deve ter feito muitos gols contra o Corinthians. Isso que eu ia falar. Eu sempre fui corintiano. Quando eu comecei a jogar futebol, o clube que eu mais queria fazer gols, quando ia jogar contra, era o Corinthians. Por quê? Porque é o time que te dá a expressão, que bota você no mercado, pelo sonho de talvez jogar um dia no clube. Então, é contra Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. É nesses jogos que você quer mais aparecer e jogar bem. Falei os de São Paulo, mas os clubes grandes. Os jogos decisivos, os jogos importantes. Eu consegui ser muito profissional. Eu acho que eu bloqueei o lado de torcedor durante toda a minha carreira e depois voltei a frequentar os estádios, acompanhar. Até porque eu tenho um filho, uma filha que são corintianos. Eu acabei voltando a torcer e acompanhar o dia a dia. E estou voltando para o futebol como treinador agora. Então, agora, de volta como treinador. Se tiver que jogar contra o Corinthians, vou ter que ganhar do Corinthians. Aproveitando o gancho desse debate, o nosso telespectador, o Lucas Urbano, mandou uma pergunta para os nossos convidados e comentaristas. Por que os argentinos parecem ser mais leais aos seus clubes do que os brasileiros? Recentemente, o Rogério Senna deu entrevista dizendo que não treinaria um rival do São Paulo, mas outros times do Brasil ele treinaria. O argentino, de fato, ele é mais leal do que o brasileiro? É, Miriam? Acho que não, porque com essa extinção do passe, a chamada lei do passe, o jogador dificilmente vai ficar seis meses no clube. E não dá para competir com o futebol internacional. Até mesmo os jogadores argentinos, por ano, vão embora mais de 500, assim como no futebol brasileiro. Então, por conta da moeda forte internacional, não dá para permanecer no Brasil muito tempo, com exceção do Flamengo, que vai segurar alguns dos seus principais jogadores. Mas os outros clubes, Santos, São Paulo, até mesmo os Palmeiras, se aparece uma proposta boa, tem que vender o jogador. Deixa eu colocar uma situação aqui. Rogério Senna, contratado pelo Corinthians. O que você sentiria, Chico? Ah, é o teu negócio, como o Barouro disse. Eu, profissionalmente, jornalisticamente, eu não sentiria nada. Esperaria o trabalho dele. Não, estou falando como corintiano. Não, como corintiano, eu torceria o nariz. Porque ele mesmo falou que só ia treinar o São Paulo. Então, como é que ele vai agora treinar o Corinthians? Rogério Barouro, como o São Paulo, como você se sentiria se o Rogério Senna assinasse com o Corinthians? Já me deu até um negócio. Já me deu até um mau estado. Não, eu acho não. Não, não. Não existe essa possibilidade. Você torceria contra o Rogério? Torceria. Torceria. Porque eu acho... Falando do lado passional do torcedor, eu acho que é uma... Não, está errado. Ele não pode treinar o Corinthians. Não pode treinar. Não, não pode treinar. Não, não pode treinar. Não, não. A aceitação da torcida seria algo mais complicado. Agora, se ele tivesse essa proposta do Corinthians, no dia seguinte ele está no Corinthians. Aposto que você quiser. Ele aceitaria. É claro. Na hora. Eu acho que tem que ser profissional, menos nesse caso do Rogério Senna. O resto, todo mundo pode ser profissional, menos ele. O Rogério Senna, o senhor teria essa ressalva para pensar em fazer um convite para o Rogério Senna? Estou falando que o senhor vai fazer, mas o senhor teria uma ressalva? Não, esse é muito ligado ao São Paulo. Não, não. Eu não tenho esse tipo de discriminação de forma alguma. Eu, como presidente, eu acho que o jogador é profissional, o técnico é profissional, comissão técnica como um todo é profissional. E se surgir uma oportunidade de trazer, ou um momento a gente decidir que o Rogério Senna tem o perfil do Santos, não tenho a maior dúvida. Não, 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 não precisa. Não precisa. Deixa o São Paulo estar bem lá. Não precisa. Vamos dar assunto. Está bem no Fortaleza. Não é só o Corinthians. Não é só o Corinthians. Claro que não. Palmeiras, Santos. Tem alguns que não. Aqui de São Paulo, não. Pelo amor de Deus. E Flamengo. Talvez o Nacional. Flamengo. Não, também. Não. Pega o time da Série B. Ah, bom. Que legal. O Fortaleza está bem. Também está bom. Não, presidente. Deixa que... Você também ficaria bravo, o Milan, se ele fosse para o... Sei lá, para o... Não, isso é absolutamente. O lado profissional, ele escolheu essa carreira de treinador. E na carreira de treinador vai ter essa circunstância que ele vai ter que escolher. E como o Finares disse, se ele receber uma proposta do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, com certeza ele vai aceitar. E aí, Flávio, o pessoal fica bravo, se chegar... Vamos só, Rogério no Corinthians. Se chegar, a torcida não vai gostar, mas perdeu. Vão xingar, ganhou, vai virar ídolo. É assim. É normal. Futebol é assim que funciona. É resultado e... O Carilho era ídolo e saiu xingado. É assim que funciona. Mas ele é ligado ao Corinthians. Flávio e Corinthians vão voltar para a arena. Silvan Penta não deu as caras. Meu caro Silvete, o seu noticiário final do Corinthians para encerrar e tocar uma vida aqui. Eu gostei muito dessa sua pergunta, Flávio. Rogério, se ele no Corinthians, o que você sentiria, Barolo? E o que você sentiria, Chovest? Eu acho que teria um ataque. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu posso devolver uma pergunta. Cara, não sei. Não dá para responder isso. Não dá para responder. Eu torceria contra o Rogério Ceni, claro. Agora, se eu ficaria pé da vida com ele, acho que não. Triste. Flávio, eu vou inverter agora. Quem é o seu técnico predireto? O técnico de amizade? Quem é o treinador que você mais gosta? Mais parceiro seu? Vamos lá. Eu vi o Fernando Diniz. Fernando Diniz. Se o Fernando Diniz fosse chamado para assumir o Guarani, para um grande planejamento, como você se sentiria? Ele assumiu o Guarani e eu liguei para ele e dei parabéns. Você tem que torcer para o amigo, pô. O amigo, o cara que você gosta, o seu ídolo. Por isso que eu acho que o Barolo, se fosse um cara leal, e você, se fosse leal, vocês deveriam vestir a camisa do Corinthians e gritar, vamos lá, Timão, eu. Essa seria a atitude correta de vocês. Você senta ali e espera eu fazer isso. Você senta ali. Eu fico esperando eu fazer isso. Você ouviu? É isso que tem que fazer. Sim. Deixa eu passar a régua no noticiário do Corinthians, então, vai? Vamos lá. Tá bom. Tá bom. O que você ia perguntar? Pergunta aí. Vamos lá. Encerra, então, daí. O que o Corinthians faz agora, Silvestre? Bom, beleza, folga amanhã, o time se reapresenta na terça-feira, tem a semana toda de treinamentos, pro jogo de domingo fora de casa contra o Botafogo, no qual Coelho poderá contar com os retornos do volante Gabriel, que cumpriu a suspeição, e do Pedrinho, que fez falta aqui hoje, hein? O Coelho, na coletiva, disse que não fez falta, mas fez falta, sim, porque ele estava a serviço da incrível seleção olímpica, num jogo amistoso, torneio, sei lá do quê, né? E desfalcou o Corinthians num jogo tão importante como esse. Então, Pedrinho e o Gabriel poderão ser utilizados pelo Coelho, que disse claramente aqui também na coletiva, um trechinho que não foi aí pro ar. Eu achei interessante. Ele falou na bucha, quando alguém perguntou, você tá preparando já o terreno pro Thiago Nunes? Eu disse, não, não tô preparando o terreno pra ninguém. Eu tô preparando o terreno pro Corinthians conseguir a vaga na Libertadores, seja na pré ou na fase de grupos. Ponto final. Um abraço. Rogério, se ele no Corinthians nunca, pelo amor de Deus. Vou propor isso, acho que seria um grande momento do nosso futebol. Seria muito legal. Aliás, o Pedrinho tava na seleção olímpica, que perdeu pra Argentina por 1x0 num torneio Mequetrefe, que temerife, lá nos quintos do inferno. Porcaria de torneio, não tinha ninguém vendo e tal. Tiraram o jogador do jogo e não tinha ninguém vendo. Mas o Brasil perdeu. Vamos pro clássico entre Santos e São Paulo. Mas antes, o senhor falou de passagem aí e tal. Acabou o problema, o senhor segue na presidência, o vice-presidente não conseguiu assumir. Como é que tá essa história? Não, não. Essa questão é... Todo mundo sabe, eu fiz uma crítica pro VAR e o STJD, o relator me colocou lá no julgamento. Eu estive no Rio de Janeiro, fiz a minha própria defesa junto com o advogado, nosso, do Rio. E peguei 15 dias de suspensão, muito mais. Eu não chamei juiz de ladrão, nada disso. Eu apenas fiz uma crítica forte e depois, numa brincadeira, acabei soltando uma frase que ofendeu o Flamengo e também o pessoal do STJD. Entendeu assim. Mas eu não chamei juiz de ladrão. Eu não falei que o VAR é algo ruim pro futebol. O que precisa o VAR, e é uma crítica construtiva agora, é que eles têm um treinamento suficiente pra não cometer erro. Entendeu ou não? Porque às vezes tem um erro dentro do campo e eles não chamam o VAR. Eles não... O VAR lá fala, não, não chama não. E às vezes, quando chama também, espera 10 minutos, 5, 7, já teve até 10 minutos, a gente sem saber o que tá acontecendo. Então, o que a gente tá pedindo é apenas de que haja um treinamento forte pra quem tá no VAR. Só isso. Ele é aperfeiçoado, como é na Europa. Um lance se resolve em um minuto. 50 segundos. E outra... E também tem que resolver isso rápido, porque às vezes o torcedor grita gol, né? A torcida inteira fica endurecida, e aí o cara já bota o dedo no ouvido e... Ó, vamos pro VAR. Chega no VAR, não é gol. Ou então, confirma, o cara tem que pular duas vezes o gol. É difícil. Olha, já, já, várias perguntas... O meu caro Marcelo, separe perguntas aí pro presidente, hashtag mesa redonda, né? Isso aí. Um dos nossos telespectadores, o Rogério, inclusive, faz uma pergunta pro presidente José Carlos Pérez, perguntando sobre o Caio Jorge. O Caio Jorge, que sagrou campeão mundial sub-17 hoje com a seleção brasileira. A seleção brasileira ganhou 2x1 de virada do México, agora, pô. Exatamente. O Santos tem um plano de carreira pro Caio Jorge, algum planejamento estratégico envolvendo o jogador, porque é uma das principais joias que o Santos hoje tem na base, né? Não tenha dúvida, o Santos tem 5, 6 jogadores aí que estão prontos pra serem aproveitados devagarinho, dando todo o tempo necessário. Caio Jorge é uma joia, nós temos um contrato com ele de 5 anos, já, profissional. Ele já é reserva do time principal, já há mais de 6 meses, entrou no campeonato paulista, até ele chutou uma bola na trave contra o Corinthians, lembra? Que decidiu a final do campeonato, quer dizer, decidiu o time que iria a final do campeonato paulista, e ele acabou cobrando pênalti na trave. Mas é ainda novinho, tudo. Hoje, de novo, uma grande atuação na seleção brasileira, ele fez gol do empate, né? E nós estamos felizes aí, é um jogador que eu acredito que ano que vem o Sampaoli vá utilizá-lo. É, nós vamos ver se tem Sampaoli ano que vem, mas antes vamos ver a bola rolando, hashtag mesa redonda, faço sempre um presente do Pérez pro Barolo, pro Finale, pra todos nós aqui, vamos ver como é que foi o jogo de ontem. O Santos recebeu o São Paulo com a Vila Belmiro lotada e contou com uma presença ilustre. O presidente Jair Bolsonaro assistiu ao Clássico. Ele chegou poucos minutos antes da bola rolar e deixou o estádio aos 30 minutos do segundo tempo. Fernando Diniz destacou a importância de Daniel Alves. O Camisa 10 dedicou o gol do São Paulo ao técnico na comemoração. Ele dá um excelente passe e acompanha a jogada. E ainda bem que foi assim, né? Que se não a gente estaria discutindo se o resultado não tivesse vindo, aí fica aquelas críticas que às vezes não tem a ver, porque fica o resultado. E quando o resultado não vem, a gente acaba aquela carnificina achando um monte de culpado. O Daniel é um jogador, não sou o melhor jogador do mundo, mas é um jogador coletivo. Então quando a coletividade anda, ele é um cara que sempre vai contribuir muito. O Santos garantiu a classificação a pré-libertadores de 2020 com esse empate aqui na Vila Belmiro. E esse é justamente o objetivo do São Paulo, que segue no G6 e depende apenas de si mesmo para voltar à competição continental. Enquanto para o Atlético Paranaense, a gente fez um jogo muito bom também, como fez hoje. Mereceu a vitória no domingo e mereceu a vitória hoje, na minha opinião. Então a gente tem que seguir trabalhando e conquistar as vitórias que a gente está precisando. Marulo, o Diniz fez questão de ressaltar o Daniel, os jogadores e tal. O São Paulo jogou muito bem no segundo tempo, todo mundo já falou sobre isso, vou falar mais um pouco. O Diniz é refém dos jogadores ou ele está fazendo uma parceria necessária com os jogadores? Eu acho que é uma situação que não deu para perceber ainda claramente. O que deu para perceber no jogo de ontem foi que os jogadores estão com ele. Você vê que na hora do gol, até o Volpi sai do gol e vem abraçar o treinador. Eu acho que muitas vezes a gente reclama como torcedor que no São Paulo falta cobrança e principalmente falta comando. Então o que a gente viu nos últimos dois jogos, um futebol tenebroso do São Paulo. E o que mais me irrita é a apatia, é a falta de fome que esses jogadores têm, a falta de alma. Mas não dá para dizer que os jogadores estão contra ele. Surgiram até alguns boatos que o Diniz estava brigado com o Pato, não tinha um relacionamento bom com o Hernanes. Mas isso são suposições que eu não tenho informação para vir aqui falar. Agora, com o Dani Alves ele está fechado. Foi um dos principais responsáveis pela vinda dele. E eu acho que com os jogadores, a maioria dos jogadores está com ele. Só que para mim falta futebol ainda. Está faltando futebol. O primeiro tempo do São Paulo foi de chorar. Quando acabou o primeiro tempo, eu joelhei e agradeci a Deus não estar perdendo uns três. E no segundo tempo, porque eu acho que com a cabeça melhor, o time voltou melhor. Eu acho que tem jogadores, tem elenco. E também teve troca, né? Sim, sim, sim. Tirou o Juscelet, que é inacreditável, o cara desse titular do time. E colocou o Luiz e ele. Quando não tem câmera, não se machuca, tem muito a oferecer para o São Paulo. Mas eu acho que falta muito ainda. Mas sabe o que acontece, Flavito? Se você for ver ao pé da letra mesmo, a partida de ontem, as melhores oportunidades foram do Santos. As imagens são bem claras, né? O Santos criou mais chances. O São Paulo teve duas com o Pabllo. Exatamente. O Santos, antes de tomar o gol, ele teve duas na cara do Volpi. Uma que o Volpi salvou, né? Com o pé, quer dizer. O Santos, no primeiro e no segundo tempo, as melhores chances foram criadas pelo Santos. O São Paulo, com o gol do Daniel Alves, deu uma melhorada. Mas, infelizmente, o Fernando Diniz vai ter que conviver com esse dilema. É que se torna até um trilema. Por quê? Ele não tem, falei para você agora, não tem o meia de ligação, de criação. Não tem. O São Paulo tem atacantes que não são individualistas, né? Quando tem que ser. Então, o Fernando Diniz terá essa dificuldade até o final do campeonato, porque ele vai ter que se adequar na escalação, três volantes, quatro volantes, porque não tem aquele meia que o São Paulo sempre teve no passado. E Alexandre Pato? Ah, eu acho o Pato um grande jogador. É um jogador que naquela hora... Todos nós achamos. É claro que você não vai esperar do Pato, eu já falei muitas vezes isso, você não vai esperar que o Pato dê carrinho, que o Pato brigue, que o Pato xingue o juiz, que seja o Luiz Fabiano. Você não vai esperar isso. Mas o que a gente espera do Pato é que quando a bola chega no pé dele, ele define o jogo. Ele faz o que o Pablo não fez ontem, por exemplo. Ele faz o que o Raniel nunca vai fazer na carreira dele, que o Pato faça. Só que, às vezes, o desinteresse do Pato, a apatia do Pato, irrita não só o torcedor, mas que irrita os próprios jogadores. Eu diria que ele não é apático. Tem algo que não está pegando. Desde o começo da carreira? Então, o Fernando Diniz, quando chegou, conversou muito com ele. O Fernando acha tudo o que nós achamos aqui. Baita jogador, foi conversar com ele. Eu não vejo apatia no Pato. Eu acho que tem alguma coisa que está legal, mas eu não... O Flavito, sabe o que acontece? Quando eu subi no São Paulo, os medalhões, Dario Pereira, Oscar, Careca, eles diziam assim, você é bom, então você vai ter que provar todo jogo que você é bom. Então, é inadmissível a gente ver um jogador como o Pato, que para o futebol brasileiro, ele é um jogador de alto nível. É indiscutível isso. Então, é inadmissível a gente ver um jogador como o Pato, que está desde agosto, tem que fazer um gol no São Paulo. E ele briga primeiro hoje, ele briga para ser titular da equipe. E o Fernando Diniz já declarou não só hoje, já declarou várias, várias vezes que o Pato hoje não entra no esquema dele como titular. Isso é do jogo. Para você ver, um jogador é o salário, depois do Daniel Oves, é o mais alto do time. Um jogador que tem um salário muito alto, foi um investimento muito grande que o São Paulo fez num jogador desse e que não dá resultado. E o chamado custo-benefício onde fica? Então, eu sou contra uma contratação nesse sentido, porque é um jogador que tem talento, é um jogador jovem para o futebol ainda. Tem 30 anos de idade ele tem, tem 30 anos, e não consegue ser titular do São Paulo. Se ele não consegue ser titular do São Paulo, vai ser titular aonde? Reserva do Ministro do Coelho. Tem uma coisa que eu queria dizer. O Raí levou dois anos para se adaptar ao São Paulo. E ninguém questiona o Raí, mas quando ele reencontrou o Tele Santana, era o Pablo Forlano, depois veio o Tele Santana, você vai lembrar disso. Aí, com o Tele Santana, é que o Raí... Mas tem um detalhe, Chico. Quando o Raí chegou no São Paulo, só tinha o Pita de número 10. Silas e Pita eram os meios de São Paulo. Como é que ele ia jogar ali? Mas o problema do Pato é o histórico, Chico, dele. Pergunta para o seu filho do Corinthians, do Pato. Não, eu sei, porque eu xinguei esse filho da mãe muitas vezes. Ô louco, me assustei agora. Não tenho o menor pudor de falar. Ele fez aquela palhaçada naquele jogo contra o Grêmio. Foi cobrado no vestiário. É, foi cobrado no vestiário. Ou seja, quase bateram nele no vestiário. Essa é a grande verdade, né? O Pato é um jogador estranho. Mas eu acho que no São Paulo, é aquele negócio que você falou, Barulho. Se não der certo no São Paulo, pode desistir, cara. Ele foi artilheiro de São Paulo outra vez, esses 28 gols. Com Osório. Com Osório. Ele foi muito bem. E o Osório tem ideias muito próximas das ideias. Sabe o que me preocupa? Será que o Pato está incomodado com isso? Ou se... Ah, daqui a pouco eu faço o gol. O que você acha, Finazzi? Será que ele está incomodado? De gol sem tempo. Será que ele é cobrado? Como ele foi cobrado no jogo do Grêmio com o Corinthians? Será que ele é cobrado? Filho, você ganha muito. Você tem que fazer gol. Você não faz gol desde agosto. Eu acho que não é cobrado. Eu acho que não é cobrado. Será que ele está incomodado? Pela atitude dele. Talvez cobrado pelo Fernando Diniz, que é o técnico. É, tanto que está no banco. Foi o primeiro cara que ele sentou para conversar. E agora está no banco. Agora, se o problema é mental, acho que não há melhor treinador para resolver esse problema do que o Fernando Diniz, que é um cara formado em psicologia. É um cara que... Eu, como setorista de São Paulo, estou sempre lá. E é um cara que costuma conversar bastante a sós com determinados jogadores. Então, talvez o Fernando Diniz tenha esse grande desafio de... Essa história teórica briga do Pato com o Diniz é real. Olha... Porque o Barone falou, ouve isso, mas ninguém tem confirmação disso. Não, não. A gente se fala que eles não se dão bem. Pelo que eu procurei, não recebi nenhum tipo de informação nesse sentido. Não me parece viável isso. Acho que o Finásio... Torci para você não me chamar. Eu tenho uma ideia totalmente diferente da maioria das pessoas, tá? Penso completamente diferente. Olha que eu, como eu falei, estou me tornando treinador, né? E um dia vão me cobrar o que eu vou falar aqui agora. E podem cobrar, tá? Na minha opinião, quem faz o jogador é o treinador. Essa é a minha opinião. Eu já vi muito jogador de qualidade e que o treinador fez o cara entrar numa fase ruim. E já vi muito jogador que não era tão bom jogar com determinado treinador. Então, assim, não estou dizendo que é culpa do Diniz, mas eu quero esses jogadores. Há pouco tempo estavam questionando Fred no Cruzeiro, Thiago Neves, Reganço no Fluminense, El Pato no São Paulo. Dá esses jogadores para mim. Se eu não fizer eles jogarem, vocês podem me cobrar. Essa é a minha opinião. Mas de que maneira, você falou, tem o jogador, o técnico que faz o jogador não jogar. Como? Dá um exemplo, a gente. Ah, ele tem a preferência por outros jogadores, o esquema tático, alguma coisa assim. Mas, na minha opinião, quando você tem um cara que tem qualidade e já provou isso, ninguém desaprende a jogar futebol. Entendeu? Quando você tem esse tipo de jogador, eu acho que você tem que fazer de tudo para conseguir utilizar o jogador. E vai do treinador. Vai do treinador achar o espaço, o melhor lugar para ele jogar, dar confiança. Eu penso assim, tá? Posso um dia mudar de opinião, eu tenho que vir e falar, gente, eu estava errado, eu mudei. Mas hoje eu penso assim e eu quero esses jogadores. Eu quero os jogadores experientes, todos no meu time. E depois vocês me cobram para ver se eu faço eles jogarem ou não. E no Rio de Janeiro... O que o senhor pode dizer sobre isso? Eu acho que cada técnico tem uma metodologia, né? É muito difícil a gente julgar isso. Mas há jogadores excelentes que não jogam determinados técnicos. E há jogadores médios. Ele tem razão aí que o Fernando falou. Tem jogador já médio que o próprio treinador faz esse jogador jogar. O Santos joga mais por causa do Sampaoli? Olha, eu acho que o Santos tem um grande elenco. Um grande treinador, não vou discutir. É muito bom, ele já está provando que ele é bom. Está se adaptando cada vez mais ao futebol brasileiro. Mas eu acredito que o Santos também tem um grande elenco. Se você pensar os jogadores do clube, nós temos seis jogadores de seleção. Ah, a seleção do Paraguai. Nós tivemos Copa América e você viu que os jogadores jogaram. E que são os do Santos também. E outros jogadores, sei lá, Gustavo Henrique, o Lucas Vinícius, um jogador a nível mundial. Não é isso? Nós temos o Soteudo. Para mim, o Soteudo é um jogador que está super valorizado. Há muitos clubes que nos procuram já. Para vender? Já para vender, para comprar, para eles comprarem. E eu acho que é difícil falar sobre o técnico. Cada técnico tem uma cabeça, tem uma forma de trabalhar. Eu acho que o jogador também tem, às vezes, problemas na cabeça. Às vezes, eles vêm para casa, brigam, vêm chateados. E aí é o técnico chegar e conversar, como o Miller falou, ele viveu muito isso. O técnico chegar e falar, o Tele Santana, não era assim? O Tele Santana chamava e discutia. E o Giamota? Sabe o que está acontecendo? Me fala o que está acontecendo. Sabe o que acontece, Flávio? O Giamota, ele salvou, ele recuperou o Giamota. O Giamota, ele recuperou, é um jogador que também... Era chamado na brincadeira de Giamor. É verdade. Aí a torcida pegou muito no pé e ele fez um trabalho muito bom no Campeonato Paulista. Escalou, motivou o jogador, jogou muito. É aquilo que eu te falo, depende do treinador também. Sabe o que acontece, Flávio Vitor? Nesse caso do Pato, o Fernando Diniz não tem culpa. Até porque o Fernando Diniz publicamente declarou o quê? Olha, o Pato, você já era para ter disputado duas copas. Você é um cara fora de série. Você é meu titular. Você é o titular da minha equipe. O Fernando Diniz declarou isso publicamente. Quer dizer, o jogador precisa de mais isso? De mais alguma coisa? Mais do que isso ele precisa? Como eu disse para você, ele está no grande clube. Ele está no auge da sua carreira. Em que sentido? Ele tem uma idade boa ainda para o futebol. Bem remunerado. Joga nos melhores clubes do mundo, que é o São Paulo. E não consegue ser titular da equipe. Quer dizer, então não é problema de cabeça. Vai me desculpar. Não é problema de cabeça? Não, não é problema de cabeça. Porque o treinador confia no seu futebol. Então é o quê? Se ele é bom jogador, não é problema de cabeça ou o quê? O Flávio, se eu soubesse, eu estava falando aqui para ele agora. Para mim, o Pato, ele já falei, ele sabe casar. Mas ele nunca foi casado com o futebol. Até porque ele teve uma fase boa no Milan, há anos atrás, na Champions. Foi artilheiro. Exatamente. De lá para cá, você não viu o Pato mais se destacar. Tem a ver com as contusões, você acha? Também, claro. Porque depois que ele passou pelo gol, ele não se machucou mais. Contusão, o final está aí. Contusão atrapalha o jogador, sim. Porque você fica duas semanas no departamento médico, você perde o ritmo, o chamado ritmo de jogo. Aí você vai ter que fazer uma intertemporada, você vai ter que voltar a readquirir o ritmo de jogo. Você perde tempo, sem dúvida nenhuma. Porém, o Pato, ao longo da sua carreira depois do Milan, ele não conseguiu se firmar, assim, sem destaque. O São Paulo, com o Osório, ele fez... O Osório, ele foi artilheiro da temporada com o Osório. Depois que ele saiu do São Paulo, não jogou mais. E aí, Manu? O que que o Pato tem se ele é bom jogador? Os jogadores estão de lado, todo mundo concorda. O Milan entende que não é problema de cabeça, é o quê? Eu acho que também tem outro problema muito sério, que é que todo jogador que vem para o São Paulo sofre. Até o Daniel Alves estava sofrendo, está sofrendo ainda. Que é a impaciência da torcida, que é a impaciência por causa do momento que o clube vive. Então, você pega um time que não ganha nada importante há 300 anos, que vive uma crise terrível, altos e baixos, não ganha clássico. Mil dias, mais de mil dias sem ganhar um clássico fora de casa. Trinta campeonatos disputados sem ganhar título. A torcida, se o Pato estivesse no Flamengo hoje, e não estivesse fazendo gol, e fosse para o banco do Gabigol, seria normal. Espere ele recuperar a boa fase. Vamos ter um pouco mais de paciência com o Pato. Ele é um bom jogador, ele é bem remunerado, ele tem tudo, ele está nos maiores clubes do mundo. Vamos ter um pouco de paciência. Daqui a pouco ele volta. No São Paulo não tem esse tempo. No São Paulo, o cara não jogou bem em dois jogos, a torcida já fica alucinada, a imprensa já cobra, os jogadores... A cabeça, eu acho que é isso que é o problema no São Paulo. A cabeça do jogador, ele tem que saber disso. O Daniel Alves veio e sofreu. Eu vi semana passada vocês discutindo aqui. O Daniel Alves veio para resolver e não estava resolvendo. Onde o que ele fez? Ontem ele foi o Daniel Alves que a torcida do São Paulo espera. Ele chamou a responsabilidade do jogo e decidiu o empate. Muito graças a ele. Então a torcida do São Paulo é muito impaciente, cobra muito e não tem paciência mais para jogadores como o Pato. Estava queimando o Antônio. Essa postura. Não, eu acho que não é nem questão de queimar, Flávio. É uma questão de... Eu sempre falo que a torcida não queima, nem do São Paulo, nem de ninguém. É a impaciência que a torcida tem. A impaciência de ver um menino que cresceu, que renovou o contrato e o futebol dele caiu. Então você começa a lembrar de vários outros jogadores. Você começa a ver o momento do time que é desesperador. E aí vai cair nas costas do Pato. E se ele não está preparado, se ele não tem uma cabeça boa para dar a volta para o cinema, ele vai ficar onde ele está. O jornalista aqui de São Paulo, que cobre o São Paulo, tem que fazer essa pergunta para o Pato. O que está acontecendo que você não joga? Você está com problema de cabeça? Você está com depressão? Você brigou com a mulher? Você está com conta do celular atrasada? Que eu acho que não é o caso. Aí eu acho muito difícil. Exatamente. Pô, como é que você não consegue ser titular do São Paulo? Ele tem um baú. No momento que você tem, o jornalista tem que fazer essa pergunta para ele. E hoje você sabe que é muito mais difícil entrevistar um jogador. É quase impossível. O meu medo é assim, ele não é... Pato, você não é titular do São Paulo. E aí? Tudo bem. Na cabeça dele? Ah, beleza. Acho que... Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu tenho uma fase melhor. Daqui a pouco eu tenho outras chances. A Caroline, que inclusive tem uma foto com o Hernanes no Twitter, pergunta... Seria coincidência Pato e Hernanes não estarem rendendo pelo fato de ambos terem vindo da China? É bem verdade que o Pato tem sido usado pelo Fernando Diniz, improvisado ali como centroavante, porque o Pablo estava machucado. E ele já falou que prefere atuar ali aberto pela esquerda. Mas o fato dos dois terem vindo da China... Mas o Pato, o Hernanes, veio da China, eu tinha 14 anos quando ele voltou da China. Da outra vez ele também voltou da China, não voltou? E arrebentou, estirou o São Paulo do remachamento? A gente está falando, já que a gente está falando de cabeça, o que se diz, eu não estou lá no frequento, eu leio as informações, é que o Hernanes está com dificuldade familiar. Separou e tal, e a coisa não está legal, a cabeça dele não está legal. Pode ser isso? Então, mas sabe o que eu vejo? Como é que pode alguém que não está legal de cabeça fazer o momento profético que ele faz no Twitter? Que ele brinca, toma no vinho, anda no de skate? Eu acho que não seja isso, não é isso. Você vê fisicamente ele está mal, fisicamente o Hernanes está mal. Faz muito tempo. Como o departamento físico de São Paulo, como os jogadores fisicamente de São Paulo, são o preparo muito questionável. Olha quantas lesões sofreu o Lisieiro. Olha quantas câimbras sofreu o Lisieiro nos últimos tempos. Quantos jogadores machucados. O São Paulo não foi melhor o Santos no segundo tempo ontem? Não, mas no primeiro tempo não jogou. Você vê, historicamente, recentemente, o segundo tempo de São Paulo é tenebroso. O preparo físico de São Paulo é muito bom. O Santos cansou. O Santos cansou. O presidente falou a primeira coisa que ele falou. O time do São Paulo fisicamente sofre muito. O Hernanes, você vê que ele está muito abaixo fisicamente. Lembra o que eu falei? Ele não consegue jogar. Eu falei aqui para você há uns tempos atrás que o Hernanes é jogador de meio tempo, só assim, 30 minutos. Fisicamente ele não aguenta jogar o tempo todo. E aí não dá para cobrar, né? Exatamente. O Hernanes é uma outra situação. Com ele cobrar. Com o próprio Hernanes. O Hernanes é uma outra situação. Até porque a dinâmica de jogo do Lisier, do Tietê, até do Igor Gomes, é totalmente diferente. Mesmo porque eles são os jogadores mais jovens. Então, fisicamente, hoje, o futebol, né, presidente? Exige bastante fisicamente. E nós estamos no final de temporada já, né? Mas cinco rodadas, acabou. Exatamente. Quer dizer, está todo mundo estaseado aí no campeonato longo, difícil. Eu acho que o campeonato brasileiro é o mais difícil de todas as competições. E no meu entender, o mais importante, obviamente, sou campeão da Libertadores, vai para o Mundial, uma partida. Mas o campeonato brasileiro eu acho o mais importante de todos os campeonatos. Mas o Hernanes sofre fisicamente desde o começo do ano. Teve três, quatro lesões musculares. Ficou fora de um monte de jogo. Antigamente, o treinador que ele fazia, Fabio, você sabe do melhor, você, o Chico, o presidente, sabe disso. O Finale. Mas o treinador, ele montava um esquema para um jogador tipo o Hernanes. Coloca dois volantes ali e libera o Hernanes. Até porque o Hernanes tem mais técnica que os outros lá na frente. Eu faria isso se eu fosse o Fernandes Diniz. Só que o Fernandes Diniz não pensa assim, infelizmente. Fazer o quê? Eu deixava o Hernanes ali na frente e dois atrás para marcarem. O Hernanes com mais liberdade para poder construir alguma coisa. Até porque o São Paulo não tem um meio específico. Então, um esquema para o Hernanes, o Hernanes joga. Olha, nós não vamos fazer pareidão com o presidente Pérez, porque ele já fez outra vez que esteve aqui. Mas não vamos deixar o senhor ficar para lá, não. Vamos pegar forte aí com o presidente, vamos lá. Presidente, o senhor ficou chateado com as declarações do São Paulo, deixando dúvidas sobre a permanência dele para o ano que vem? Olha, eu sou uma pessoa que eu cumpro o contrato. O clube é obrigado a cumprir o contrato. E sempre fica o outro lado, decide se vai ficar ou não. Não, chateado não. O que a gente precisa é pressa de saber se vai ficar ou não. Para nós ele foi muito bem. Estamos aí terceiro. Podemos até alcançar o Palmeiras. Vamos aguardar aí. A semana vai ter reunião. Mas ele não deu essa resposta ainda para o clube? Não, deu essa resposta, pediu um tempo para pensar. Mas eu nem me preocupo com isso, porque tem um contrato. Mas exatamente, o senhor propõe uma mudança de contrato para ele? Não, não. Por que tem um contrato? Não, tem um contrato até 31 de dezembro de 2020. Isso. Então, qual é a dúvida? Não, ele quer saber como é que é o plano de jameiro do ano que vem. Nós já fizemos. O Paulo Torre está trabalhando nisso aí há mais de 90 dias. E já apresentou uma parte para ele. Agora vai apresentar a parte final do que nós vamos fazer ano que vem. Ano que vem será um ano difícil não só para o Santos. Vai ser difícil para todos os clubes do futebol brasileiro. Mas, presidente, se vem um outro clube para querer contratá-lo, paga a multa e acabou o contrato? Como é que é o esquema? Tem multa, né? E pagou, vai embora também. É uma multa, deve ter clube interessado. Olha, é uma multa média, mas não é tão alta. O futebol internacional não é nada. Digamos, por exemplo, o Flamengo, Palmeiras. Não estou dizendo que o mano vai sair ou que o Jesus vai sair. Mas times com esse tipo de capital, eles têm condição de pagar essa multa? Não tem, lógico. Tem, né? Os times grandes têm. A China tem. Até a Liga Americana tem de pagar uma multa. Mas eu acho que não está em questão a multa. Está com compromisso. Quando fizemos o contrato de dois anos, é um compromisso. E eu acredito muito que ele vai ter o bom senso e vai permanecer conosco. Ô, presidente, me diga uma coisa. É verdade que o senhor não tem contato com o Sampaoli há cinco meses? É a forma de... Não, não é isso o técnico do coletivo. Ele falou isso numa coletiva. Eu sei, mas é a forma de falar, né? Ele tem uma mania especial. Ele nem leva isso a sério. Mas ele falou, por exemplo, que tinha uma lista de cem para contratar o Cueva, né? E não é verdade. É uma lista pequena, né? E, obviamente, que o clube também não é um Flamengo, não é um Palmeiras. Está aí cheio do dinheiro. A gente faz um sacrifício às contratações. E não podemos trazer todos os que ele pediu. Mas na lista do que ele pediu tem 14 jogadores que nós contratamos. E no ano que vem... O Cueva estava na lista. O Cueva estava na lista, sem dúvida. Então, presidente, agora pegando esse gancho aí que o senhor está falando, como é que está hoje, atualmente, a situação do Uribe, do Brian Ruiz e do Cueva, que o Santos investiu muito nele? É. O Cueva está treinando. A gente espera que haja um bom senso dele jogar, porque o jogador tem que estar jogando. O jogador não pode... Um nível de um Cueva não pode ficar na reserva. Valorizar o produto. Valorizar o produto para a gente poder até negociar, se for o caso. A questão do Brian Ruiz. O Brian Ruiz é um caso que nós tentamos reincidir o contrato, ele não topou. Isso é um defeito da lei. Por isso que eu acredito muito no clube empresa, ou seja, os clubes precisam ter dono. Por quê? E tem uma lei que favoreça um pouco os clubes, porque, na verdade, não existe equilíbrio hoje. Você contrata o jogador por quatro anos. Se o jogador sentar em cima do contrato e não jogar, você paga quatro anos para ele. E enquanto você tem um funcionário numa empresa, um funcionário comum, também está abaixo da CLT, né? Você recorda em futebol e galetia, todos os direitos que o jogador tem, INSS, etc. E o que acontece? Você manda o cara embora, você paga um mês de salário para ele, um abraço. O São Paulo não gostou. Você não pode fazer com o jogador, não pode fazer com a missão técnica. Isso acaba com os clubes. Se você pegar os clubes hoje, todos eles, todos, não estou falando de um, pega o tanto de processo trabalhista. É impressionante. E outro, se você pega o jogador, vai treinar separado, você também é obrigado a pagar o contrato até o fim. Que isso, eles enquadram aí numa maneira de estar discriminando o jogador. Bom, a hashtag Mesa Redonda precisa participar dessa conversa, hein? E já está nos trending tops, hein? Já está? Já está. Já estamos. A hashtag Mesa Redonda entrou nos trending tops, está no top 20. Então, a camisa do Santos também vai ser disponibilizada para que os nossos telespectadores concorram a ela. Não só a camisa do Santos, mas também, como a gente já havia adiantado anteriormente, a camisa retrô da seleção brasileira do Mundial de 1962. E o próximo, então, vamos colocar para o décimo. Tempo que chegar no décimo? Se entrar no top 10, a camisa do Corinthians ou a do São Paulo será disponibilizada. Qual das duas? São Paulo. São Paulo? Aí depois o Corinthians se subir mais. Fechado. Top 10, São Paulo. Top 5, Corinthians. Maravilha. Fechado. Você queria perguntar para o presidente? Presidente, dentro dessa linha que o Chico perguntou, eu fico muito curioso como São Paulino, como torcedor, mas principalmente como torcedor, o Chico falou que o São Paulo disse que não conversava com o senhor há cinco meses. Eu lembro que quando ele chegou, acho que na montagem do elenco, se não me engano, ele falou que ele ligava para o senhor todo dia, perguntando e cobrando, enchei o saco. A impressão que eu tenho de longe, vendo de longe, é que parece que ele é um cara muito ranzinza, muito exigente, que cobra, que enche o saco, que no dia a dia com os jogadores, no dia a dia do clube. Eu queria saber como é que é o convívio com ele, no dia a dia. Eu sei que ele adora a cidade, que ele joga futebol ali na praia, vai no treino de bicicleta, manda a molecada, ele ceda a árvore, mas no dia a dia ele é mesmo esse cara que liga todo dia, que atormenta. Como que é? Ele é um, eu considero ele um operário do futebol. Ele trabalha de manhã, tem treino de manhã, tem treino à tarde, eu tinha falado com o Flávio. É muito treino e também fundamento, ele treina. Todo treinador top, ele é exigente. Todos. Você pega o Guardiola, o Campo, todos os grandes treinadores, é só a gente acompanhar o noticiário de lá, você percebe que todo dia, outro dia, estava o Guardiola bravo, te engano. Quer dizer, todos eles são iguais. Exige bastante. É, a convivência minha com ele, ele me ligava, pedia alguma coisa, eu respondia. Acontece que há uns três meses atrás eu contratei o Paulo Tuori, justamente pro Paulo Tuori acompanhar ele no dia a dia. Fazer a parede, né? Fazer a parede, conversar, filtrar, que é normal. Tá certo. O Paulo, ele fala. É, a turma reclamava muito, pô, você quer ser presidente, diretor de futebol, daqui a pouco, você quer cobrar o escanteio e lá encabecear. Não, contratei o Paulo Tuori, tá fazendo um grande trabalho, é um grande profissional e tá lidando com ele no dia a dia. Mas eu acho que essa atitude não tem problema nenhum, ao contrário, isso é bom, né? É, exato. Você reclamou o professor do Paulo Tuori, ele reclamou? Não, não, pra mim, não... Ele falou que ele não foi consultado, não foi? É, não, mas é... Se você tivesse que consultar, quem vai ser teu presidente? O Flamito, mas o treinador tem que entender uma coisa, ele não é do clube, ele é funcionário do clube. Claro. Ah, peraí, o presidente vai ter que consultar ele pra tudo? É o que eu tô falando. Mas ele vai consultar alguém pra ser meu chefe. Fernandes, o que você pensa disso? Você tá começando uma carreira de treinador e os treinadores estrangeiros estão chegando aí. Isso incomoda? Isso é bom? Como é que você vê isso? Olha, é difícil falar. Eu sempre defendi que, infelizmente, a Europa tá muito à frente de nós na questão de treinadores, tá? No dia a dia de treinamento. Faz sete anos que eu falo isso e eu falava que eu ia implantar a mesma metodologia, né? Da Europa que no Brasil, eles falavam que eu era louco e que isso não dava certo e que o pessoal aqui não tava acostumado, eu não conheço o trabalho do Jesus, né? Não dá pra falar, mas eu vi uma entrevista dele e tem algumas coisas que eu dizia que ele tem feito e tá dando resultado. Eu fiquei três meses agora num estágio com o Carilho, por sinal, o Carilho e o Andres e todo o pessoal do Corinthians, né? Que faz parte do Corinthians, eu vou ter como gratidão a minha volta ao futebol como treinador esses dias que eu passei lá com eles, porque eu pude respirar o futebol 24 horas por dia. E eu tirei algumas dúvidas, coloquei algumas ideias. É claro que na questão tática, você não vai achar duas pessoas que pensam exatamente igual, né? Então, eu tenho algumas coisas que eu penso diferente do Carilho, mas algumas coisas que foi colocado no dia a dia e que eu pensava em implantar, ele também já tava fazendo, também concorda. Então, assim, se a gente não acordar e mudar algumas coisas, o fato de um treinador europeu tá tendo sucesso aqui, eu acho que abre as portas pra outros virem. Então, eu acho que tá na hora da gente mudar um pouquinho pra poder bater de frente com eles. Eu espero ter sucesso nas coisas que eu penso, vamos ver se vai dar certo. O Marcelo falava comigo, e eu não sei se nós temos no ponto aí o Flamengo, o Flamengo ganhou o jogo hoje, parece que depois do jogo o Jesus deu a entender que pode ir embora e tal. Eu não sei se temos essa declaração, porque o jogo foi lá no Rio Grande do Sul. Vamos então, vamos pôr o jogo e a gente vai falar sobre isso mesmo, que é em cima de uma coisa importante. Ai Jesus, vamos ver. A regra tem que ser pra todos. O Gaciba esteve aqui, ele mostrou o lance, esse mesmo lance aí do Léo Moro, o jogador caindo ainda, sem tocar no chão, ele falou pra gente, não é mais pênus. Aí o Léo tá caindo, já tá com os dedos no chão, pênus. Do outro lado, um pouquinho diferente, mas praticamente igual o lance, de Viseu com Rodolfo, não é pênus. Nós demos mais um passinho, mais um passo à frente, para a conquista do título do Campeonato Brasileiro, mas ainda não o ganhamos. Se vocês não serão nada, tá mais perto, tá mais perto. Faltam quatro jogos, tá mais perto. Bom, então vamos lá. Primeiro, a propósito da suspensão do presidente Pérez, o presidente foi educado. O VAR é uma lata de lixo, essa arbitragem é uma lata de lixo, incompetentes, incapazes, incompetentes. Ridícula a marcação do Léo Moura, e se é pra marcar, seja incompetente dos dois lados. Nenhum dos dois foi pênalti, nenhum, nenhum. Então não sei qual é o critério que eles têm pra inventar essa coisa, qual foi a intenção do Léo Moura. Qual foi a intenção pra marcar, onde tá isso, que regras tiraram isso, quem ensinou isso pra esses caras. Ridículo, ridículo. Não, e foi no braço do... Igual. É, de apoio. Como você, assim, por exemplo, você é burro, aí você não sabe a regra. Aí você marca o pênalti pra quê? Burrice. Falta de conhecimento da regra. Então a outra regra também é igual. Mas seja burro do outro. Mas eu falo de verdade seja dita, né? Lógico que a gente tá, tem opiniões quase que parecidas em relação ao VAR, né? Manuseio. Mas no lance do pênalti do Flamengo ali, esse árbitro que... Aqui de São Paulo, que é o melhor, ele nem custou o VAR, ele deu o pênalti direto. Porque ele tá em cima do lance, né? Então foi a decisão soberana dele. É incompetência dele mesmo. É exatamente o passo próprio. O Jaramel falou, o que a gente tá falando aqui, o Jaramel falou no intervalo, ele falou assim, precisa decidir qual é a regra. Exatamente. A regra é, não é, é intenção. E aí não houve. Mas eles criam, né? Fazer o quê? No City e Liverpool, maior jogo do ano. Teve dois lances de guarda porrada, a bola bateu no braço do jogador, o Liverpool... Esses dois lances aí, esses dois lances pra mim disseram que tá certo. Eu não daria pênalti. Claro. Os dois lances. Mas aqui no Brasil virou cômodo também. A bola bateu na mão, o braço tá um pouco afastado e pênalti. Então, que é lugar. O Marcelo, eu queria que você falasse sobre a declaração do Jesus, que você entendeu como alguma coisa, alguma sinalização, que ele pode ir embora. Isso, isso. O Jorge Jesus, ele foi questionado sobre a hostilidade de alguns torcedores e também por parte da imprensa e de também alguns treinadores que comentaram sobre a vinda dele pro Brasil. E ele falou que não tava aqui pra ensinar ninguém, ele não é melhor que ninguém, ele só veio aqui trabalhar, implantar a metodologia que ele acredita ser a mais adequada com os jogadores que ele tem à disposição. Mas o tom que ele deu essa entrevista, parece que ele mostrou uma certa insatisfação com tudo que ele vem ouvindo, né, desde que ele chegou ao Brasil, por conta do sucesso que ele vem alcançando com o Flamengo, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Bom, nós vamos falar sobre isso, quero. Ouvindo sobre esse tema, há preconceito contra técnico estrangeiro ou não? Entramos no top 10, a hashtag Meneza Redonda no top 10 nos trending topics do Twitter. Então, camisa do São Paulo também... E agora, então se ficar entre os 5, camisa do Daniel. Camisa do Corinthians, a hashtag tá voando. Camisa do... então, pera, ganhamos a... ganhamos a do São Paulo, que é do Daniel. A do São Paulo. Agora é a do Corinthians. E se pegar top 5, Corinthians. Corinthians. E se pegar primeiro, vou dar um prêmio especial, vai ser muito bom. Então vamos lá, então vamos pro quinto lugar aí já já. Bom, vamos em frente. Senhores, há discriminação contra estrangeiros aqui? Começo com vocês. Existe, existe. Existe, principalmente com o Jorge Jesus. Muita gente critica o Jorge Jesus com todo esse trabalho que ele vem fazendo. É uma inveja muito grande dele, né? Ele conseguiu números expressivos. Alcançou números, assim, inimagináveis, né? E de repente ele hoje é o melhor técnico do Brasil. E chegou, na verdade, ontem aí. Tem quantos meses de Flamengo? 6 meses, 5 meses de Flamengo? Isso aí, né? 6 meses. Por aí. Então é um... Chegou no ponto de São Paulo, né? É, e os números dele são tão expressivos, assim, que não dá pra você dizer que não tem, que ele é ruim, que ele tá... Que ele não tem... Ele é um cara sem prestígio. Pelo contrário. Ele foi conquistando esse prestígio jogo a jogo, dia a dia. Conversa com o jogador aqui, conversa com o jogador ali. Conseguiu domar o gênio do Gabigol. O Gabigol é super importante. Conseguiu explicar pro Bruno Henrique o que quer jogar uma ponta, numa ponta direita, numa ponta esquerda, ser um ponta de lança. Enfim, ele montou esse time do Flamengo com o Rafinha, com o Felipe Luiz. Ele soube aproveitar aquele Pablo Mari, que é muito bom também. Ele soube aproveitar todos esses jogadores de uma forma bastante inteligente. E tanto é verdade que ele deu uma forma pro time que hoje os reservas do Flamengo ganharam do Grêmio. Quer dizer, o reserva do Flamengo. Oito reservas. Oito reservas do Flamengo ganharam do Grêmio. E também adotou a história de não poupar, né? Isso hoje foi uma exceção. Hoje foi uma exceção, porque ele vai disputar a Libertadores da América. E também tem muita gente suspensa. Tem muita gente suspensa, machucada, né? Ou cansada. Então ele resolveu poupar. Então eu vejo o Jorge Jesus com muito preconceito em cima dele. Mas eu, particularmente, acho que hoje ele é o melhor técnico do Brasil. Pra você, Valor, tem preconceito? Eu acho que é do ser humano. Os treinadores são cooperativistas mesmo. Isso é natural, eu acho. Você vê o Renato Gaúcho com a personalidade que ele tem. Você imagina ele falando, nossa, palmas pro Jorge Jesus, que é um grande treinador. Vai criticar. Eu acho que é... Mas eu também não vejo... Porque o treinador é uma figura meio solitária, né? Ele comanda, ele representa ali. Então é diferente de jogar em jogadores estrangeiros e criar um incômodo com o jogador brasileiro. Você nunca viu isso. É que o treinador é personificado na liderança do time e tal. O que eu vejo nos dois, principalmente no São Paulo e do Jorge Jesus, eles mudaram... Eles deram uma vira-volta no futebol brasileiro. Eles deram uma sacudida no futebol brasileiro. E é lógico que quem tá aqui comandando os times daqui com nível baixíssimo, ver dois treinadores chegando e sacudindo o futebol brasileiro, e não é por atua que os dois, os três melhores times, os dois treinadores são treinados por estrangeiros, vai criar um incômodo mesmo. Eu não escutei ninguém falar bem do Jesus, desses técnicos aí tops, nem do São Paulo. É, mais do mesmo. É, isso aí a gente também já fez. É, até o Joel Santana falou. É, tá aí há seis meses, agora já é o melhor do mundo. Por que não enaltecer o trabalho do cara? Falar, ah, ele chegou mesmo. Posso aprender com ele, posso ter uma... Ver um jeito diferente de jogar, ou o cara tem um grande elenco. Aqui a gente também faz um trabalho assim. Eu vejo, eu acho que é natural do ser humano, mas é meio pobre de espírito, né? Você criticar um cara que tá fazendo um trabalho indiscutível, não tem como discutir. O trabalho do São Paulo, com o elenco muito mais reduzido, menos estrelado, mas fazendo um grande trabalho. E o Jesus também. O senhor sentiu preconceito contra o São Paulo? E quando foi contratar, teve alguma dificuldade, alguém dizendo, pô, vai trazer um argentino e tal? Não, eu não senti. Eu acho que o treinador argentino, ou de qualquer lugar da Europa, Portugal, Espanha, eu acho que ele chega do Brasil e sempre traz alguma coisa. Sempre tem algum benefício pro futebol brasileiro, que também os treinadores... Eu acho que falta o intercâmbio dos treinadores brasileiros com o exterior, também, né? É mais fácil trazê-los do que eles irem pra lá, né? Acho que tivemos um caso aí, conhecido, que foi do Luxemburgo, pro Real Madrid. O Parreira também foi. O Parreira também foi. O Felipão no Chelsea. O Felipão no Chelsea. Mas você vê que é pouco, né? O time de ponta, de ponta também, o Felipão e o Luxemburgo. Sim, sim. São os dois pontos. Então, mas pelo nível do futebol brasileiro hoje, é injusto se levar o técnico pra treinar. O que? Inglaterra? Alguém do time da Inglaterra? Não, não. O que eu digo é a contribuição. Eu acho que a única forma dos técnicos brasileiros absorver conhecimento é vindo treinador de lá pra cá. Até o final, o que você pensa? O autoglória. Eu acho que existe um pouco, sim. Tanto aqui, como existe lá fora também. Até com jogadores brasileiros. Quando você vai pra fora, esse preconceitozinho existe. Pra você mesmo, tem preconceito contra isso? Tem razão, o nosso Jorge? Tem preconceito, tem inveja, tem ciúme. Eu sempre fui contra treinador estrangeiro. Já declarei isso aqui. Mas hoje eu vejo que é um benefício. Por quê? Porque a gente vê, sim, um raio de esperança para os treinadores. O Finale está começando a carreira aí. Um despertamento para os principais treinadores do nosso futebol, o presidente. Pra eles voltarem a praticar o futebol de 50 anos atrás, brasileiro. Que sempre foi um revolucionário na parte tática do nosso futebol. E nós deixamos de praticar isso. E o Jesus e o São Paulo, eles fazem o que nós fazíamos há 50 anos atrás. Mas o Jesus, ele tem uma mentalidade do Coutinho, do Enio Andrade, do Tele Santana. É a mesma mentalidade. É isso que eu fico feliz. E eu espero que... São de mentalidade mesmo. Exatamente. Eu espero que os treinadores brasileiros possam despertarem e, nessa realidade, colocar isso em prática nos seus clubes. E quando o Willian fala aí do futebol antigo, né? O futebol antigo dos grandes jogadores que faziam três... Tem gênios que não existem mais. Três, quatro... É, não existe mais. Três, quatro seleções. O Guardiola falou isso em uma entrevista dele. Como é que ele colocou o sistema de jogo dele. E pegou aqueles tapes do futebol brasileiro. Em especial do Santos, do Val, Miguel, Coutinho, Pelé e Pepe. Porque ele tinha um maravilhoso. E ele falou, pô... Tinha um jogador que tinha velocidade de hoje. Que era o Pelé. Ele falou, pô, se eu pegar esse esquema de jogo... Eles também aprendem com a gente. Se pegar esse esquema de jogo e botar em funcionamento com mais velocidade, que hoje é mais contato... E é o que ele fez e é o que ele começou lá na Europa. E todo mundo copiou o campo. Todos os outros copiaram ele. Olha, só pra... Eu já te passo, Marcelo, e pra gente mudar de tema. Claro. É só informação, tá? O futebol brasileiro era um futebol de várzea. Era várzeano. Anos 30. Aí trouxe Dori Krishna. Foi treinar o Flamengo. A auxiliar dele, Flávio Costa. Copa de 38, o Brasil ficou em terceiro. Copa de 50, teve uma seleção espetacular. Foi vice-campeão com o técnico Flávio Costa. 38, não. Não foi o Flávio Costa, mas ela tinha influência. Em 57, o São Paulo contratou Bela Gútima. Bela Gútima. Cujo auxiliar técnico era quem? Vicente Fiola. Que foi quem? O técnico campeão mundial de 58. Só pra mostrar que parece que faz alguma diferença. Fala, Marcelo. O Gustavo Furquim, nosso telespectador, inclusive, faz uma pergunta pros nossos convidados e comentaristas em relação a isso. O Jorge Jesus, mesmo sendo um treinador mediano na Europa, conseguiu fazer um sucesso tremendo aqui no Brasil. Isso é um sinal de que o futebol brasileiro realmente está em frangalhos? Ah, eu acredito que sim. Eu acho que o futebol brasileiro está num nível muito técnico, muito baixo. Não é de hoje, é de uns 10 anos pra cá. Vem caindo de ano a ano. Esse ano aqui, por acaso, o campeonato brasileiro melhorou bastante. O nível técnico do campeonato brasileiro melhorou muito. Você pega aí jogos maravilhosos, por exemplo, Flamengo e Vasco. Então, mas aí é pelas ideias dos caras, né? Aí você... Alguém falou aqui, eles provocaram os técnicos brasileiros. Então, o Luxemburgo, foi um baita treinador, voltou a mostrar serviço. Aí você tem o Thiago Nunes, você tem o Diniz, tem ideias... Sacudiram o futebol brasileiro, né? Eles sacudiram. Era muito rodízio, né? Era muito rodízio. Sai hoje daqui, vai pra que... É como o Finazzi falou aí. E como ele... E agora o Inter já contratou, já praticamente acertou com o Kudê, que é um técnico argentino. Também de alto nível. E outros virão. Mas você vê como é curioso. Tem uns amigos no Rio que falaram pra mim o seguinte. O Jesus, quando ele chegou no Flamengo, é uma outra mentalidade também, né? Tem o que o Miller falou, de jogar pra frente, a ideia de futebol. E tem a postura do cara, do treinador. Então, ele chegou no Rio, os cariocas, daquele jeito. É, o Jesus, 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 o mestre de Jesus. Ele falou assim, não é... Meu nome é Mister aqui. Eu quero ser chamado de Mister. Não tem senhora de Jesus. Aí, já deu uma... Mudou o clima no Flamengo quando ele falou isso. Parece que a única coisa que ele é que ele deu uma concessão, é que era o seguinte. Ele falou, eu não quero saber de praia. Nada de praia, não sei o quê. Aí, alguém mais espiritual falou, Mister, aí não. O senhor tá... Aí não. Dá uma diminuída lá pra ele. Não corta a praia, que o senhor não vai aguentar a parada. E parece que o Paulo Bento, que passou alguns dias no Cruzeiro, é o técnico da seleção da Coreia, que vai jogar contra o Brasil na terça-feira. Marcelo Bacérgio, onde estamos no Tentops? Estamos agora exatamente na nona colocação. A nona hashtag mais falada no Twitter aqui em São Paulo. Então, pra a camisa do Corinthians também ser disponibilizada, a gente precisa entrar no Top 5. Então, você que tá nos acompanhando, digite aí, interaja conosco, mande opiniões, perguntas, porque se entrarmos no Top 5, a camisa do Timão pode ser sua. Ô, Flávio, só uma coisinha. Quero dizer pros telespectadores que hackearam o meu Instagram, viu? Ah, é? É, hackearam. Eu agora não posso usar o meu Instagram. Tem muita gente, tá acontecendo com muita gente. Mas é bom se avisar, porque de repente o cara começa a receber umas mensagens esquisitas. Coloca ele com a camisa do Palmeiras, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, aí vai ser o caos. Então, amanhã eu vou na polícia fazer o BO disso aí e vamos ver se eu cancelo o meu Instagram e depois eu vou tentar fazer um outro, né? Tá. Tá. É importante você falar isso. É. Presidente, o Palmeiras é o grande adversário do Santos nesse momento, né? Essa briga pelo segundo lugar? Sim, sem dúvida. É a nossa... A gente tem que entender a realidade. O que nós podemos agora é brigar com o Palmeiras pelo segundo lugar. Embora o Palmeiras também é uma equipe forte e tem tudo aí pra terminar o campeonato bem. Mas o nosso grande alvo agora é correr atrás do Palmeiras e tentar ultrapassar. A diferença tá pequena agora. Sim. O Palmeiras pode tomar o Gustavo Henrique do Santos? Ou ele vai pra Portugal? Como é que tá essa história? Olha, o Gustavo Henrique, o empresário dele, que é o Fernando César, me disse e só faltou ele assinar, mas ele falou pra mim que pro futebol brasileiro eles não ficarão. Se for pro futebol brasileiro ele fica no Santos. E ele tá tentando negociar o jogador na Europa, ofereceu pra muitos times lá, né? Inclusive Portugal também, nos grandes, Benfica, Porto, o Sport, dizem que foi oferecido. Pelo menos o pessoal de lá liga pra gente que foi e também agora pro México, né? Então não houve vacilo do Santos no caso do Gustavo Henrique? Não, eu tenho até no meu celular aqui o Fernando César dizendo que teve uma reunião ano passado e já deixou claro que ele não ficaria no Santos. Pra mim foi uma novidade. É plano de carreira isso, então? É plano de carreira do... Não, eles iam esperar terminar o contrato, porque o desejo do jogador era jogar na Europa. Não era o senhor o presidente? Não era, eu era o presidente, tinha um gerente, né? E ele já teria avisado... Que era o Dimas, que é o Dimas, e ele mandou um recado pra mim, ó, já tinha falado pro Dimas, que eu dei uma dura mesmo, eu enviou uma mensagem pra ele, não tava conseguindo falar com ele, falei as verdades, porque a gente veio brigando desde o início, principalmente do início do ano. Então, nós fizemos várias propostas, aumentamos, chegando no máximo possível e nunca tivemos uma resposta. Nunca, nunca. Dizer, não, eu não quero isso, quero aquilo. Não, vamos pensar, vamos pensar. Foram levando e chegou aí também. Ele mandou essa gravação pro senhor aí? Tá, 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 gravação não, ele mandou uma mensagem pra mim, tá comigo. Falou que... Falou pra mim que... Ah, já tinha dito pro Dimas ano passado, de que nós não ficaríamos. Nós não renovaríamos o contrato. Não chegou a mim isso, é ele que tá falando, mas eu lamento bastante, o futebol brasileiro precisa ter um pouco mais de generosidade dos jogadores e acho que a lei Pelé tem que mudar sim. Não pra que o time tenha a condição de... ou tenha o direito de segurar o jogador. Nunca. O jogador já teve a liberação dele, a liberdade dele, pro termo do contrato ir embora. Mas que tivesse, se for contra o clube, tivesse um percentual do clube, sim. E Bruno Henrique e Gabigol, houve vacilo do Santos? De jeito nenhum. Pra você ter uma ideia, houve uma proposta do Flamengo pra ele, pro Bruno Henrique, e essa proposta é três vezes mais do que ele ganhava no Santos. Então não dá nem pra discutir. O Santos não tinha como... Não tinha nem como competir. E ainda, e ainda no último jogo, ele me disse, olha, presidente, me ligou e disse, olha, eu não vou pro jogo, porque o Arrascaeta aprontou lá no Cruzeiro, sumiu e foi presenteado. E eu sou bonzinho aqui? Não sou. E eu preciso ir embora, que eu preciso ganhar. Melhor, porque eu preciso aproveitar, ele já tá com 29 anos, 28 pra 29. E isso que ele falou pra mim. Tanto que ele não compareceu no jogo e nós aplicamos uma multa nele de 30%, que nem publicamos na época, mas nós punimos o jogador. Mas não que adianta punir. Ou você vende, ou você vai ter um insatisfeito no clube. E não tava rendendo. A maioria da torcida mandando mensagem, ah, não, não segura, porque não tá jogando nada. Chegou lá, ele é um espetáculo. E o Gabigol? O Gabigol é diferente. O Gabigol, quando a gente trouxe daí de Milão, nós contratamos. Préstimo, né? É, foi o empréstimo, a gente contratou pagando um terço do que ele ganhava, menos de um terço do que ele ganhava. Então esse foi o acordo, a gente depositava numa conta lá da Inter de Milão. E a Inter pagava o restante. A Inter pagava lá. E a gente ainda mandava a diferença pra Inter, né? E o que aconteceu? A gente pagava um valor pra ele pequeno, uns 70, 80 mil reais, que era pra ele se manter aqui, que o dinheiro é integral mandado pra lá. Quando terminou no final do ano, eu não falei com o jogador, eu fui primeiro falar com a Inter, porque não adianta falar com o jogador. Aí fui na Inter, conversei, e a Inter disse pra mim, ó, agora é o salário integral. Salário integral dele é, por volta de um milhão e trezentos mil reais. O Santos não topou, porque eu estaria extrapolando três vezes mais do que o nosso limite. Então não deu pra segurar o Gabigol. Eles chegaram lá e contrataram o jogador. Nada a falar, porque eles têm o dinheiro, eles vão lá e contratam. É a diferença do futebol, dos times que têm dinheiro e dos times que não têm dinheiro. Um clube como o Santos, como o São Paulo e outros times, que não tem uma empresa do lado, ou têm grandes arrecadações e grandes patrocinadores, e a gente tem que reconhecer que o Flamengo é um clube muito organizado, tá muito organizado. Eles passaram cinco anos organizando o clube e chegou no instante que eles puderam investir. Hoje o Flamengo tem uma receita de 650 milhões de reais. Nenhum clube tem isso. Um time de camisa histórica vai cair. Ou Fluminense, ou Cruzeiro, ou Botafogo. Tem jeito, né? Acho que CSA, Chapeco e Havaí dificilmente escaparão. Só o CSA, ainda dá pra respirar um pouquinho. Não tem jeito, não. Um grandão vai cair. E o ano que vem, Bragantino subiu. Ele não vai disputar pra cair. Ele vai disputar lá em cima. Portanto, esses times aí, porque normalmente os quatro que sobem, são candidatos a cair. Bragantino, você pode tirar da lista. Ele vai lá em cima, sul-americana, se bobear, pega até a Libertadores. Então, a matéria do Bragantino especial, que nós vamos mostrar em breve, na programação da Gazeta, é outro nível. É lá em cima. Daqui a algum tempo, acho que vai ficar entre os seis, sete maiores times do Brasil. Então, vai ser mais difícil ainda no ano que vem. Mais complicado ainda. Esse negócio é complicado. Meu caro Marcelo Bazejo, com toda tranquilidade, tem muitos prêmios para distribuir. Onde estamos nesse momento? Estamos na sétima colocação no Stranding Topics. Por muito pouco, a camisa do Corinthians não foi disponibilizada. Dá tempo ainda. Mais dá tempo ainda. Se vocês correrem, o Marcelo, quando a gente estiver lendo, dando tibidinho e tal, tem mais dois, três minutinhos para a gente entrar no cinco. Legal? Exatamente. Exatamente. Olha, o ganhador da camisa retrô da seleção brasileira de 1962 é o Leandro Campos. A camisa do Santos também já tem dono. É a do Breno Carbonari. E a camisa do São Paulo vai para o Ailton de Sobral. Então, só resta a camisa do Corinthians. E se você quiser garantir, vai no Twitter, digite a hashtag Mesa Redonda, interaja conosco, porque faltam poucos minutos, mas ainda é possível você levar essa camisa do Timão para casa. Tá certo? E o resultado da enquete também, importante ressaltar, muita gente achando que o Flamengo só vai conquistar o brasileiro. A Libertadores vai ficar com o River Plate. Deu brasileiro com 38% dos votos e Libertadores e brasileiro com 35%. Então, muita gente achando que o Flamengo não será campeão da Libertadores. O que você acha dele? Eu acho que o Flamengo vai levar tanto a Libertadores quanto o brasileiro. Você, Barolo, o Flamengo ganha na Rio? Eu acho que só o brasileiro. Eu acho que o Ribeiro é difícil. Para mim, leva os dois, até porque o time do River não é o do ano passado. Presidente. Também acho que leva os dois. Leva os dois. Chico. Leva os dois. Finássio. Os dois. É. E você, Flamengo? Se você olhar a história, time brasileiro afina contra time argentino. Isso é. Isso, sem dúvida. Claro, você vai dizer, ah, o Santos do Pelé ganhou do Boca. Mas o Santos do Pelé, pô. Eu tô falando essas coisas agora. Os últimos tempos. Qualquer timeco da Argentina tá vencendo o brasileiro aqui. É só lembrar. Esse ano mesmo, São Paulo. Como é que chamava aquele timeco lá que tá a Gérez? O outro lá. Deve-se justiça. Deve-se justiça e eliminou São Paulo. Eles mordem bastante. É. É cinco em cima, não tem. Eles têm o padrão. Eles têm o jogo. Eles têm o sistema de jogo. Mas eu acho que o que pode ser favorável ao Flamengo é o jogo único. Porque, geralmente, o jogo ia ser muito difícil no Monumental. E depois eles catingam no Maracanã. Ia ser, eu acho que o River teria mais chance. Pode ser. Jogo único, eu acho que iguala mais. Você lembrou, no passado, brasileiro contra argentino. Os dois argentinos classificaram. Um eliminou o Grêmio e o outro eliminou o Palmeiras. Olha os times que foram eliminados. Dois timaços. Grêmio e Palmeiras. Então, que o Flamengo tá jogando mais que o River, não há dúvida. Mas, até aí, eu quero ver se vai jogar mesmo pra valer. Se jogar pra valer, dá pra ganhar. Agora, o meu receio, sinceramente, é essa história de tremer, né? Os caras tremem pro caramba. Treme muito. Não sei por que que tem. Mas que treme, treme. Aí, e aí? Deu pra ficar muito cinco ou não? Vamos conferir aqui se deu alguma diferença. Vou até atualizar de novo pra não ter erro. É culpa se não ficar azar de vocês. Sétimo lugar. Tá em sétimo lugar. Por pouco, por pouco, não entrou. Então, amiguinhos, paciência. Finazzi, prazer enorme te receber aqui. Espero que você logo venha como treinador já de um time pra que a gente possa questionar. Um abraço, amigo. Tá certo. Obrigado. Eu que agradeço. Tô sempre à disposição. Presidente Pérez, obrigado pela presença. É sempre ótimo recebê-la aqui. Muito obrigado. Queria mandar um abraço pra minha esposa que me liberou pra vir aqui. E também o Vinícius, que tá no hospital, que tá acompanhando ele esse final de semana. É um garoto de 15 anos. Pô, Vinícius. Tamo torcendo pra ele, pra ele sair dessa rapidinho. Boa recuperação. Barolo. Obrigado. Um abraço. É mais que da casa. Prazer em voltar pra casa. Grande Chico, grande Miller, um abraço. Um abraço. Marcelo Bazzesi, um abração. Só lembrando, o Voteta sumiu. Entre a descida lá do décimo andar até lá embaixo, o Voteta sumiu. E o nosso Celso, que tá com o cardenho da rua, vamos ver se amanhã ele tá posto com o Gazeta Sporting. Um abraço, até semana que vem. Valeu, obrigado. Tchau.